E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre faturar mais ou faturar menos. Essa pergunta surgiu lá em Londrina no evento da TREI, quando eu desci da palestra, veio uma pessoa me perguntar E aí, tô com uma dúvida, faturo mais ou faturo menos? Então fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. E antes da gente falar sobre faturar mais, faturar menos, e antes de você começar a entrar nessa paranoia maluca, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, vou te dar esse tempinho, se inscreve aqui no canal, tem ali, ativa o sininho, senão ele não toca. Vou fazer essa piada várias vezes agora, você vai ouvir ela por muito tempo e realmente, tá certo? O YouTube parou de avisar as pessoas quando sai conteúdo, então se você quer ser avisado, ativa o seu sininho. Mas vamos lá agora falar sobre o que realmente interessa. Tirando os sinos, que interessa, não esqueça dele, nós vamos falar sobre faturar mais ou faturar menos, tá certo? Não existe uma regra que diga pra você dentro do seu negócio que você tem que faturar mais ou faturar menos pra ganhar mais dinheiro. Porque na verdade, quando a gente fala de faturamento, como diz o Marcelo Roque da Preço Certo, se você não conhece, você tem que conhecer o Marcelão, faturamento é ego. Sim, faturamento é ego. Eu já cheguei a faturar mais 700 mil reais em um mês e terminar com menos de 60 mil reais na minha conta. Exatamente. Então o faturamento é ego. Beleza. Então, Ale, como é que você decidiria se você deve faturar mais ou se você deve faturar menos? Existem alguns pontos, no meu ver, que devem ser analisados, tá certo? E antes da gente começar a falar sobre faturar mais ou faturar menos, eu quero te falar sobre produtos que você vende. Uma coisa é você faturar menos, porque os produtos que você vende são muito ruins e geram muitos problemas. E aí você tá fazendo uma escolha que é uma escolha que você tá deixando de ter prejuízo com os produtos e você tá passando a trabalhar com produtos que realmente vão te dar dinheiro. Certo? Então, isso é uma coisa. Ale, eu vou diminuir o meu faturamento porque eu vou tirar um dos produtos que é um dos produtos que eu mais vendo, só que eu tô fazendo a conta e no final do mês ele me dá prejuízo, ele me gera muita reclamação, ele me gera processo, ele me gera pós-venda. Então, você não tá fazendo a escolha de faturar menos, você tá fazendo a escolha de faturar os produtos corretos. Então, calma. Vamos lá. Respira. Três vezes. Beleza. Agora vamos seguir. Certo? Não respira muito rápido, você não deixa tonto, você fica meio tonto. Então, vai devagar. Agora, você já fez essa escolha, você já olhou teus produtos, etc. Agora, o cara que me procurou em Londrina, puta, agora, agora de novo, agora, mais uma vez, agora, o cara de Londrina que me procurou, ele, na verdade, já tinha um faturamento e ele falou, Ale, eu tô faturando bem, você acha que eu puxo o freio de mão, segura esse meu crescimento ou não? Falei, cara, qual que é a tua margem? E ele me disse que ele ficava, no final de tudo, com quase 15%, 16% na mão. Eu falei pra ele, pra que você vai faturar menos se, na verdade, isso tá te dando lucro? Se você tá tendo lucro, se tá sobrando dinheiro, tá deixando de ser ego, deixando de ser faturamento e a gente tá falando de lucro. Foi a pergunta que eu falei pra ele, você tem lucro com o seu negócio? Seu negócio dá lucro? Ale, ele dá. Então, você tem que faturar mais. Você pode acelerar o barco, você pode pisar no acelerador dentro do seu negócio. Agora, não, Ale, se eu faturar mais, eu vou desenquadrar do simples e aí eu vou cair no presumido e no presumido o meu lucro vai diminuir em tantos por cento porque eu vou chegar numa outra alíquota e a regra é outra e aí eu não sei, o meu mundo vai acabar e o meu lucro vai diminuir. Uou! Aí sim pode ser que chegue no ponto que você não compense estourar o faturamento. Certo? Ah, Ale, mas quando que isso vai acontecer? Isso pode acontecer? É normal? Sim, pode ser que chegue num momento que você fale, pô, essa empresa aqui já era, eu não posso faturar mais, porque se eu faturar mais eu tenho que ir pro presumido. E aí as alíquotas realmente mudam. Só que aí você também não vai ir pelo achismo. Nem o achismo do Ale, nem o achismo do Papa, você vai pelo... nem o seu achismo. Você vai sim procurar um profissional que entenda de tributação, um advogado tributário ou um contador que seja muito bom pra fazer um estudo tributário do seu negócio. E aí sim tomar a decisão de faturar menos ou faturar mais. E aí sim tomar a decisão de abrir uma outra empresa ou não abrir uma outra empresa. Entendeu? Aí você vai tomar essa decisão. Tá certo? Porque sim, às vezes desenquadrar pode tirar o seu negócio, pode fazer com que o seu negócio não seja mais lucrativo. Tá certo? Então isso é um outro ponto que devemos pensar. Tá certo? Não devemos tomar atitude nem pelo que o Ale falou. Ah, o Ale falou então que agora eu posso faturar mais, acelera esse negócio. Tô partindo do pressuposto que tá tudo certo, tô partindo do pressuposto que você tem o controle sobre os seus valores, sobre os seus gastos, sobre tudo que você faz. Ok? Então se você não tem esses controles, antes de você decidir se você vai faturar mais ou menos, você tem que entender isso. Um outro ponto muito importante pra falar se você pode faturar mais. E aí não é porque o Ale é legal ou porque você se acha muito bom ou muito legal ou acha que sabe de tudo ou que sabe de menos. Não é por isso. E sim porque é quanto din-din você tem. Se eu vendo hoje 100 mil reais e eu quero faturar 200 mil reais, eu tenho que ter um aumento de compra. Certo? Então quando eu falo desse aumento de compra, eu preciso ter dinheiro. Necessidade de capital de giro. Mais uma vez, meu amigo Marcelo Roque, lá o Rodrigão Forinho do Preço Certo, batem muito nisso. 52% das empresas quebram por falta de capital de giro. Porque você quer vender mais do que você pode. E aí não é o que é certo ou errado. E aí passa a ser errado no teu momento crescer sem planejamento. Certo? Uma vez uma pessoa me procurou, se essa pessoa estiver assistindo, ela vai lembrar. A gente estava num encontro antes do último evento do Mercado Livre. Do último? Acho que foi isso mesmo. Antes do último evento do Mercado Livre. aonde essa pessoa falou, meu, quero faturar um milhão. Falei, legal. Quanto você fatura? Faturo 500 mil. Existe algo que faça isso? Não que não exista, porque eu tenho um mentorado que saiu de 300 mil e está faturando um milhão e cem. Mas não é isso, tá certo? Não existe forma mágica, não existe treinamento mágico para isso. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Três perguntas rápidas. Show. Você consegue comprar rápido? Consigo. Tá certo. Quais canais que você vende? Você recebe rápido? Não, vendo mais ou menos. Vendo bastante no Mercado Livre, mas vendo bastante em outros canais que eu recebo aí com uma média de 18 a 30 dias. Legal. Como é que teu fornecedor te vende? Ah, não. 100% à vista, Leia. Não consigo parcelar com esse cara. Beleza. Quanto você tem de caixa? Você tem aí 350, 400 mil reais sobrando na conta? Você juntou isso ali e está sobrando? Não, não. O fluxo está sempre apertado, né, Leia? Porque eu compro sempre à vista e tal. Então, você não pode crescer. Não pode chegar a um milhão. E a pessoa tinha me dito que iria chegar a um milhão em 60 dias. Eu falei, beleza. Você pega o empréstimo, o capital de giro, você não pode chegar a um milhão. Porque você vai quebrar. E aí não sou eu que estou falando, é o capital de giro que está falando com você. É o seu banco quando você jogou na planilha. E ela ficou negativa e ele está te dizendo. Se você tomar essa atitude, você vai quebrar. Tá certo? Então, tem várias situações que têm que ser analisadas. É muito difícil eu chegar para você e falar, venda menos e fature mais. Porque isso não se aplica a qualquer negócio. Tá certo? Eu conheço negócios que optam por faturar 10%, até 7%, 8%, só que 8% de 3 milhões ao mês, por exemplo. Certo? Do que faturar 15% de 200 mil reais. Você entendeu a diferença que existe dentro desse, dentro desse, cara, dessa linha? Então, não existe certo ou errado. Existe certo para o seu negócio. Existe certo para o seu mercado. Existe certo para o seu momento. E existe planejamento. Planejamento. Tá certo? Então, sem planejamento, eu nem consigo te responder se você pode faturar mais ou se você deve, sim, faturar menos. Beleza? Então, grande abraço para você. Se você gostou, dá o seu like, deixa aqui o seu comentário, participa com a gente e vamos para cima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma